O século passado foi marcado pela chegada do homem à lua. Para o programa de busca de inteligência de eixo terrestre, este será o século do contato com vidas fora da Terra. Longe da comunidade científica, o povoado de Coquelândia, a 35 quilômetros de Iberatriz, vive no mundo da simplicidade. O transporte ainda é medieval, mas em cada roda o assunto é coisa do ar. Este caçador conta que foi perseguido por um objeto luminoso e com muito medo passou a noite dentro de um chiqueiro. Rapaz, eu não sei o que está dizendo. Eu sei que eu não sei o que percebo dentro de mim. A comunidade vive assustada. Eu não sei o que é, eu 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 sei. Quando o sol se põe, dentro das casas vem o contato com a informação e fora delas aparece um grande problema da pouca modernidade local. A iluminação pública não existe e chegar à escola aqui durante a noite é uma missão do outro mundo. Muitas vezes mesmo eu já deixei de vir ao colégio por falta de iluminação, porque é demais mesmo. Isso a gente já vem sofrendo há mais de quatro anos, essa falta de energia. Os moradores sempre botam uma lâmpada na porta, outro bota, outro bota, mas quando vão dormir, apara as luzes. E quando a gente vê que é a melhor hora então, né, aí fica aquela coisa, escuridão imenso, aí a gente sai. Está tornando um gato, cachorro, animal, o que vem pela frente. Na hora da aula de ciência, a turma conta com os relatos de alguns alunos e até mesmo da professora sobre a aparição da luz misteriosa. Eu vi uma estrela bem grande e diferente. Era no mês de maio, eu olhei para cima e vi aquela estrela descendo assim, vingando, vingando assim, né, com uma luz estranha, né, com uma luz bem estranha. E aí eu disse assim, ó, Marcos e Deus, que luz é aquela lá? Aí ele foi e falou para mim, na professora, não sei não. O vigilante da escola diz que não é transitável e hoje recebe mensagens rápidos com grande frequência. O orgulho, o volto, aí sinto com aquele cuidado lá. Dentro de um segundo, um milímetro de segundo, aquela lanta se apaga. O líder da comunidade é que eu perguntei sobre o assunto, mas não desprende os moradores. E fala da própria experiência. E por algumas vezes eu vi luzes parecidas com aquelas que a comunidade falava. Mas eu nunca vi assim coisa que viesse me dar mais, ou seja, me dar mais requisitos para dizer se era de fato este tal de aparelho. Fomos à casa de um dos mais antigos caçadores do distrito. Seu Zeca Lopes conta que viu o objeto luminoso pela primeira vez em 1976. Ele aceitou o desafio de um vizinho que dizia não acreditar e levou o amigo a um local de aparição. Aí eu treinou, baixou lá na frente. Ficou lá e eu quero ver. E agora? E o rapaz? Eu queria era conversar com os homens. Eu conversa, já já. Seu Zé Lopes, ele não tem isqueiro. Eu digo, pelo isqueiro. Eu recebo o isqueiro e digo, agora eu vou te esperar mais. Fica, qual é assim? Pode tu conversar para conversar ali. Eu estou lá te esperando. Eu disse, mas eu queria era que você visse eu conversar para você ver o que é que eu ia falar mais usando. Eu digo, eu acredito, meu tratão. Porque você me disse, eu acredito. Agora, para eu não ficar, não posso ficar aqui mais você não. Aí eu saí, porque você é aqui, mas meu sobrinho, nós viajamos um pouco e era que eu sou mais. Ah, não fico não. Não fico não, não fico não. Eu digo, tá, bora, bora. Eu também não fico não. Aí nós saímos, viajamos assim um pouco, eu andei um barrilho. Eu andei um barrilho e saí assim. Aí para lá, eu gostei se faz. Aí, quando eu já digo, mestre Pedro, não repare não, mas o seu filho, você quer dizer você? Não, claro. Eu não sei. Isso é uma vez do barrilho que eu tenho acostumado a viver a primeira vez. Mas, quando eu de barrilho é dessa para matar a mulher, a mãe veio embora. E ele chegou aqui e falou lá, que disse que eu era um pré-relaço. Aí ele passou a cantar. E aí ele passou a cantar. Nós estamos em um século de aparecerem realmente. Nós estamos vivendo os últimos momentos de não podermos acreditar em uma civilização mais evoluída que a nossa. Isso com certeza vai acontecer em algum momento. E nós estamos também aproximando da civilização, com rádios, rádios telescópicos, etc. Nós já não temos uma forma de contato, não tanto pessoal, como também como alguma comunicação de rádios telescopia. O lado triste dos relatos vem do pedreiro Milton Cabral. Ele conta que na época em que fazia caçadas noturnas, foi atingido nas costas por um feixe de luz muito forte. E até hoje, sofre com dores no corpo e alega a falta de condições físicas para trabalhar. Para essa psicóloga, pode estar havendo um frisão coletivo. E o susto provocado por algo real ou imaginário deixa marcas por muito tempo. Essa pessoa pode estar muito bem com o quadro depressivo, manifestando o quadro depressivo, com o transtorno de ansiedade, que não necessariamente tem a ver com o que é relatado. Então, é complicado nós podermos fazer essa relação tão direta. Agora, um evento em que traga uma reflexão emocional forte, pode sim desencadear desestabilizações emocionais. Agora, nós sabemos se ocorreu. Isso é importante deixar claro. Neste grupo de seis moradores, apenas um ainda não teria visto o suposto disco voador. Seguimos noite adentro para várias horas de espera por um contato. Nós estamos a três quilômetros do povoado Coquelândia, bem ao lado de uma rede de transmissão de energia elétrica. Os moradores chamam de faixa. Segundo o relato dos caçadores, o objeto não identificado aparece com maior frequência exatamente neste local. Montamos guarda, mas o objeto não apareceu. Na noite seguinte, fomos ao município de Cidelândia, atrás do homem que teria ficado a poucos metros de uma nave. Ficamos frente a frente com a anania espetosa. Ele diz que não acreditava. Mas em uma noite de caçada, o aparelho o perseguiu e pousou bem ao lado. Aí eu só fiz apagar o aparelho e me deitou mesmo assim. Era uma hora dada assim, eu que me deitou assim para as papilhas da albinha. Aí aquela vez veio que tem um baixinho assim, chegou e parou do meio e ela aposou. E eu com a facuna deste tamanho da mão, eu disse que eu aposou, eu fiquei com a saída do dedo. É que ela usou a vingão, assim, coisa de abelha. Só chiava. E eu fiquei e falei, olha, nada, assim, mais ou menos depois dos 20 minutos, eles ligaram assim uma luz e assim, ela voltou um pouquinho, aí pegou minhas pernas, quando pegou minhas pernas eu senti que iria adormecer, né, aí eu levantei, correi assim, os cachorros correram assim, porque os cachorros não foram embora, mas ficaram mais ouro, os cachorros correram, tinha uma gajeta, um chucadinho que ela não latia, aí eu fiquei no leito assim, só me adormeci assim, e ela não ia sentada lá o bicho lá, aí eu fiquei uns 20 minutos de novo, a mim, quando eu deixei, eu senti aquele negócio, quase que ele ia apertar, aí o cachorros vomitou de uma vez, aí eu saí junto com ele também, saímos e fui embora, aí eu caí no mato alto, após eu passei de uma grata assim, com a grana coisinha, e lá na frente me deram vontade de vomitar, tão baralho que eu vomitei, né. E para quem não acredita, Milton Cabral alerta. Tão deles disse que não tem, mas tem, eu quero que não tem, eu não entendo o que aconteceu com ele, o que aconteceu com ele, o que aconteceu com ele, o que eu sofro então, eu não entendo. Tchau, 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 tchau.